A tristeza, ei, senhora Desde que o som vai santo, é o céu A lágrima clara, a sombra, a velha escura A noite a chuva que dá, ela flora Solidão, a valora E eu demando, eu sento a ouvir Mas alguma coisa eu terei, sim, no contato, enfim Faltando eu, a tristeza em morrer A tristeza, ei, senhora Desde que o som vai santo, é o céu A lágrima clara, a sombra, a velha escura Mas alguma coisa eu até acho,ně não vai Nivelmente eu sei a toda As filmadas entregam Para crescer, eu não vou ouvir Mais alto que uma coisa acontece Sim, o pão já vem de mim Vão, 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 dizem, dizem, vou morar O samba ainda vai nascer O samba ainda não chegou O samba ainda vai morrer O samba ainda vai morrer O samba ainda vai morrer O samba é o filho da dor Com grande poder transformador E a tristeza O samba ainda vai morrer 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 A tristeza O samba ainda vai morrer O samba ainda vai morrer O samba ainda vai morrer Obrigado.